1, 1, 2, 3 Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Confundo as tuas coxas com a de outras moças, te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar que sou Vago na lua deserta das pedras do arco a dor Digo alô ao inimigo, encontro abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor E vindo desculpa, fovoco uma briga, eu digo que não estou Filme sem nexo, terror, retrocesso, meio bolsa nova e rock and roll Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Meu amor Meu amor Alainara